Quem é empresário sabe bem que para investir é preciso buscar cidades que ofereçam oportunidades, né? E Aracatuba tem se tornado atrativa para quem busca crescer, sabia? A cidade pela primeira vez aparece no ranking das 100 melhores do país para fazer negócios. Empresas da capital, por exemplo, já descobriram esse potencial. Mas não é só Aracatuba não. Rio Preto e Prudente, as maiores cidades do Noroeste e Oeste paulista, conseguiram se manter na mesma posição desse ranking. Lucinaldo é sócio de uma empresa de painéis solares de São Paulo há alguns anos. E quando decidiu expandir o negócio, não pensou duas vezes. Escolheu inaugurar a nova sede da empresa em Aracatuba, que fica a 500 quilômetros da capital. Já faz um ano que o empreendimento foi instalado na cidade. Hoje nós trabalhamos com o Brasil inteiro. Inclusive até temos clientes no Paraguai, na Argentina. Montamos em Aracatuba pelo potencial de radiação solar que tem no local. Além disso, estamos aqui na principal rodovia que corta o estado hoje, que é a Marichal Rondon. Faço acesso aí para Três Lagoas, São Paulo. Então isso nos favorece bastante. As expectativas agora são ainda maiores em relação ao desenvolvimento da empresa. é que pela primeira vez Aracatuba está no ranking das 100 melhores cidades do país para realizar negócios. O levantamento é feito anualmente por uma empresa de pesquisas de mercado. Na lista que tem São Paulo ocupando a primeira posição, Aracatuba ficou em 79º lugar. O foco agora é subir cada vez mais. Nesse ranking o que acontece? Na verdade, ele deve ter feito até o primeiro semestre. Não deve ter entrado muitos dados agora do segundo semestre. E tem alguns dados que também não referem somente a 2017. Tem alguns dados que referem a 2016 ou 2015. Então, o que eu percebi é que de 2017 tem pouco mais de 30%. Se você pegar um próximo ano com pelo menos 60 ou 70% dos dados da nossa administração de 2017, nós com certeza iremos subir algumas posições no ranking. Para estar entre as 100 melhores cidades do país, 28 critérios foram analisados envolvendo saúde, educação, transporte, infraestrutura e principalmente economia. Aracatuba estreou no indicador que serve como um termômetro de desenvolvimento e ajuda a atrair novos empreendedores. Já as maiores cidades do Noroeste e do Oeste Paulista já estavam no ranking e mantiveram suas posições. São José do Rio Preto, no Noroeste do estado, é a mais bem colocada da região. É a 20ª melhor cidade para investir no país e a 8ª no estado de São Paulo. O Rio Preto tem uma posição estratégica. Duas grandes rodovias. A BR-153, que liga o Brasil de norte a sul, uma das maiores, mais extensas do Brasil. E a ESP, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, um parque industrial que não é poluente, uma cidade que tem água suficiente para a população e uma projeção para 600 mil habitantes. Portanto, é uma cidade programada e um povo empreendedor. Na 24ª posição está Presidente Prudente, no Oeste do estado, que ficou à frente de muitas capitais brasileiras. Mas essa posição não fez a cidade se acomodar. Pelo contrário, já existem planos para que, além do comércio, a indústria também atraia novos empreendedores. Ficamos à frente de cidades que são destaque também no estado nacional, como, por exemplo, Londrina, que está aqui bem próximo. E isso é muito importante, porque demonstra que a classe empresarial, os empreendedores confiam em Prudente. Com base nessa confiabilidade que Prudente inspira, é que nós devemos trabalhar ainda mais para que cada vez mais a gente vá galgando outras posições dentro desse cenário, para que a gente possa atrair mais investimentos para a cidade.